Hoje nós tamo só de jet, na quebrada com os moleque As cachorras se derretem, fica louca e desce até o chão E no artigo um ciclo sexo, é treinada no boquete Só pra tirar o estresse, é a profissa bombom Hoje nós tamo só de jet, na quebrada com os moleque As cachorras se derretem, fica louca e desce até o chão E no artigo um ciclo sexo, é treinada no boquete Só pra tirar o estresse, é a profissa bombom É a profissa bombom É a profissa o quê? Bom, 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 bom É a profissa, bom, bom É a profissa, bom, bom É a profissa, o quê? Bom, 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 bom E aí, DJ Bielbrox Hoje nós estamos só de jet, parceiro Hoje nós estamos só de jet, na quebrada com os moleque As cachorras se derretem, fica louca e desce até o chão E no artigo, siga o sexo, é treinada no boquete Só pra tirar o estresse, é a profissa, bom, bom Hoje nós estamos só de jet, na quebrada com os moleque As cachorras se derretem, fica louca e desce até o chão E no artigo, siga o sexo, é treinada no boquete Só pra tirar o estresse, é a profissa, bom, bom É a profissa, bom, bom É a profissa, bom, bom É a profissa, o quê? Bom, 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 bom É a profissa, bom, bom É a profissa, bom, bom É a profissa, o quê? Bom, 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 bom É a profissa, bom, bom É a profissa, bom, bom É a profissa, o quê? Bom, 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 bom E a rede de Abiel Broca, hoje nós falamos só de gente parceira Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado